O lado de cá, a casa é todinho em sede e é só só com o lugar. Mas é interessante a vegetação, porque é muito verde, em alguns pontos até mais verde do que a vegetação de lágrima. É um prazer recebê-los aqui na nossa primeira imersão do ano e primeira aventura também, a infernal, né? Não, fez não. Esse ano ainda não. A Cucunduba, particularmente, é uma das coisas mais bonitas, eu sei que a gente acha, né? Porque realmente é todo muito fechadinho, é mata-plante. Então, desde aqui debaixo, a gente já vai começar a perceber isso. A gente vai andar um pouquinho, tem um primeiro balneário. Lá já tem acesso e acesso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 Amém.